Meus amigos, olá minhas amigas, é eu que estou falando, sejam todos bem-vindos ao canal do Ricardo Cândido Gratidão e paz a Deus, gratidão e paz a todos vocês Pessoal, vou estar fazendo um vídeo aí hoje, que tem gente aniversariana aqui no sítio, tem gente não Tem bezerra aniversariana aqui no sítio hoje, eu vou estar mostrando para vocês aí A bezerra Mayadex, a Mayadex é a filha da Mayada, a vaca holandesa, com o nosso touro Nelore aqui Vou estar mostrando para vocês aí como é que ela está hoje aí, exatamente há um ano atrás Dia 6 de outubro de 2019, ela estava nascendo, já convido a todos assistirem o vídeo até o final aí Deixarem o joinha, tá bom? Vamos lá conferir Aí está ela pessoal, aí está ela aí ó, aniversariante do dia aí Vou ter que fazer um bolo aí, cantar parabéns para ela Mayadex, Mayadex, coloquei o cabresto nela aí pessoal Mas ainda não estou tendo tempo de mexer com ela aí, nem sei se eu vou conseguir amansar ela de cabresto Caso está ficando corrido aí o dia a dia aí, nessa época da seca aí Eu não estou conseguindo mexer com ela aí ó Essa é uma bezerrona top hein Essa é top, foi top desde pequena Já nasceu top, eu não sei se tem vídeo aí no canal Mas eu vou estar fazendo, vou dando uma olhada aí, qualquer coisa eu deixo no card aí Ela é uma bezerra sadia pessoal, da mancha aí E ela é bem ligeira pessoal, se eu não vir aqui é capaz de dar trabalho para mim Ela é meio ligeira no pé, se você estiver passando distraída nela aí ó Perto dela ela te dá coisa Mayada, 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 mayadex Olha o que eu falei Olha os demais aqui Olha o da Fortaleza aí O da Vitória Está desmamando, acho que já está na hora de soltar para o passo de novo Agora essa daqui está difícil dela engordar hein Mas já já ela já começou a ficar mais arisca, ela era meio lerdona Ela está ficando, começando a desenvolver aí Mas voltamos para aniversariante do dia aí pessoal É uma bezerra, como se diz, nelorando O nelore com o holandês, pai nelore e a mãe holandês Essa bezerra que a gente vai estar ficando com ela aí pessoal Mesmo tendo um sanguinho nelore aí A gente vai estar ficando com ela aí para ver o que a gente consegue No momento aí eu não estou em condições de estar comprando bezerra nem vaca Vamos segurar o que tem aí hoje Estamos pensando em segurar ela E essa daqui também que é a da princesa A da princesa também já graças a Deus está bem sadia Olha o bezerro da mineira Deixa eu voltar para ela lá de novo Ela tem até um Um ubre bonitinho já, se ela puxar o sangue holandês aí Pode ser que ela produza um pouquinho mais de leite Mas o negócio é esperar Ela está toda, toda ali, está toda eufórica Vai Maiha, vaiha, vaiha, vaiha Vaiha, vaiha, vaiha Vaiha, vaiha Ai, ai, ai Ai, ela é Tem até uma pequena Ubre pequenininha aí Quem sabe aí pode dar boa Se Deus quiser vai dar boa Vai mancho 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 Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o seu joinha Curta, compartilha Vou estar encerrando por aqui Que Deus na sua infinita bondade Continue nos abençoando E nos protegendo Bora pegar pegando Vamos ali Firme, forte e bonito Bora incomodar Abraço, tudo de bom Fui Olha o bezerro dando cabeçada Tchau 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 Tchau